Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Foram quase uma semana sem o Fala aí galera Que é o Ted, nossa eu tô ronco pra caralho Por isso que eu não tava fazendo vídeo Porque eu tava tentando recuperar minha voz Porque se eu fico forçando piora Cês tava com saudade? Oh Ai Porra Cê não tava com saudade não precisava Aí machucou tudo aí Eu sou um atorzão Regina Kaze animatronics E se você quiser ver mais jogos de terror aqui Deixa o seu like Não se olvide de usar articulares Não se recomenda que jueguem este Juego las personas delivios Mano Quando tem flashlights quer dizer que vai ficar no escuro Esta buçanha Pegar meu iPad e para que? Puta que pariu esse jogo é muito igual ao Fave Night at Freddy's Tem até animatronics e é muito cópia da porra Eu tô entendendo O que? O que? Não Por que que vai apagar? Parra do caralha Ai meu Deus Eu não posso falar palavrão porque senão o YouTube vai me censurar Encontra a sala de controle e acende as luces Ok meu irmão Eu encontraré tu puta madre Que la puta porra Deixa eu ver vou abrir Ai não tem sinal no tablet Jesus agora como que eu posso ver onde tem animatronics Eu joguei que ele parece muito com o Fave Night Porque ele tem animatronics Só que parece que não Oiee pala Porque animatronics não existe só no Fave Night Maria cheia de graça o senhor é convosco Meu Deus do céu Ele parece um digimon Oh Fecha esse olho Puta Tá 718 Oh Acabou a bateria dual tablet Me fudir gostoso agora Como que eu vou poder ver as câmeras Não vai dar Não La poeta está acelerada Parece que essa flashlight aqui ela não tem bateria não Ela dura pra sempre isso é ótimo Ah Achei a sala É essa sala aqui que é pra acender a luz Oxe Se for tão fácil assim eu não vou gozar na tela Oh louco Ué Ai 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 Oh Puta que pariu Que filha de uma gostosa Ai aquele cruzinho Ok Ai como é que eu estou começando a coceira já Que a pressão parece que sobe aí da coceira Vamos deitar mais umas 4 vezes ai Meu Deus quem é esse cara Meu Deus Capitão América Senhor Calma ai deixa eu ligar o tab Mano mas não tem sinal nessa porra desse tablet do caralho Porra você não tem 4G não mano Contrate agora Tim 4G Max Ai não to ganhando um centavo pra falar isso Mas o que eu odeio na minha vida é já Quem que foi o filha da puta Quem que fechou essa porta ai Quem que fechou essa porta ai Quem que fechou essa porta ai caralho Mano eu nunca gostei de brinquedo na minha vida Eu sempre gostei de ficar fumando cigarro Como era aquela sala 9 AAAAAA 4G Ai não lembro mais que ele O código 4.108 Cala a boca 4.108 4..48 Não é 4.000 Vocês viram que na hora que eu apertei O cara gritou Eu pensei que ele ia me matar Mas não me matou não Ah foda-se Meus amigos, volta aí Eu tava em Rochidale Que policial mais irresponsável Deixa o camburão aqui e vaza Olha lá, robôzinho Qual que é? 4.809 4.809 Yes! Yes! Só que fecha esta porra Boa, boa, boa Agora Ah, mas lembra que da última vez estava Czinho Estava Czinho Ah, não to bem sensato de novo Vamos ver aqui se tem alguém B8, onde eu tô? Não tem nada B8, nada B9, nossa, eu tô me sentindo balanas de pijamas agora B1, B2 Oi! Oi, 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 oi Onde tá o telefone? Onde tá o telefone? Alô, senhor presidente Aqui, aqui, alô Alô, senhor presidente Tá Bom, estamos começando a me lembrar Parece um presente Você gosta? Na verdade, encanta jogar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, tá Agora ele escapou Agora Ah, ah Por que que foi? Fecha Fecha tudo Uh, 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 uh O bicho escapou Olha o bicho vindo, véi Olha o bicho vindo, véi Ah, a primeira coisa que eu vou querer fazer No momento que eu tô sendo comido por animatronis É tomar um banho mesmo Puta que pariu Puta que pariu Agora ele tá solto Eu não consigo Não Ai, ai Nossa, eu não consigo nem falar de... Já sei, eu vou ficar aqui depois dessa porta de metais Porque ele não pode passar pela porta de metais Ele é todo de ferro E você não vai poder passar aqui Vamos ficar stalkeando ele Tab Deixa eu ver Tá aqui não B7 B8 não C1 Ele tá querendo Babaca Você não pode passar aqui porque essa porta é de metais E você é todo de ferro Ah, porque se fosse eu pra entrar na porta do banco com a minha chave de casa eu não posso Agora entra um robô embucetado de ferro e deixa passar Isso aí é preconceito Ai, não era pra entrar no banheiro não Ai, no banheiro é que ele me pega No banheiro é que ele me pega Ai Toda vez eu entro no banheiro Bum Ai Nossa, meu coração Ai, Jesus Ai, Jesus Ai Ai, Jesus amado Ai Nossa, que que é isso? Barulho que foi esse? Ei 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 Ai, lindinho Por que que eu tô seguindo? Ele não era pra fazer isso não Não Ele me viu Ele me viu Sai daqui, demoniado Não Não Que porta aqui é? Ah, ah, ah Não, fecha Fecha agora Ok, ok Shhh, shhh Ele vai abrir Ele abriu Ele abriu Ele não Ele não abriu não Ih, rapaz Ah, eu posso me esconder Outlast nessa porra Ah 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 Oh Não 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 Fecha 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 Apaga tudo Ah 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 Não 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 Eu não quero mais Não quero mais Não quero mais Não quero mais Tira daqui Eu preciso aprender um pouquinho mais sobre esse jogo O que que eu tenho que fazer Se você sabe Comenta aqui embaixo E se quiser uma continuação Clica no like E comenta também, tá? Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau Oh